Música Se eu sou prefeito, eu desconto um valor, não tenho nada a ver com a briga das duas Zezé de Camargo e Luciano se odeiam, cumpriram todos os contratos cantando junto Bruno e Marrone se odeiam, cantam junto, entende? Esse cão nenhum gosta de ninguém, aliás eles não gostam de ninguém Agora, não vim cantar com os cachês lá em cima, epa, peraí Cachê 400 mil, 200 é custo, nota fiscal, banda, carreta, peste, aérea Que a banda vem completa Dos outros 200, é 100 de cada negrinha, me dá o 100 dessa aqui, não vai não, vai ficar aqui Não vai cantar? Ou vai ficar em casa e ainda vai receber o cachê? Vai se lascar rapaz Sejam bem-vindos ao canal, inimizade de Simone e Simária Empresário do São João de Caruaru comenta áudio polêmico Fiquem conosco até o final do vídeo e confiram E se você é novo aqui, e gosta desse tipo de conteúdo se inscreva no canal Deixe seu comentário e não se esqueça de deixar um like Sem mais delongas, vamos aos detalhes da notícia Após ter áudio vazado, empresário e produtor explicou que não teve má intenção Mesmo afirmando que não sabe como o desabafo se tornou público O empresário Paulo Tir, que desembolsou 400 mil reais por show de Simone e Simária No São João de Caruaru, em Pernambuco, lamentou a ausência de Simária O show aconteceu antes do afastamento da cantora Na ocasião, Simária chegou atrasada para o evento E evidenciou a falta de comunicação entre as irmãs Em entrevista ao programa Domingo Espetacular da Record O produtor explicou sobre o áudio vazado nas redes sociais Em que comenta o clima de inimizade entre duplas sertanejas Citando como exemplos Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone Dizendo que não tem nada a ver com a briga das duas Não vim cantar com o cachê lá em cima? Espera aí! Disse Tir Cachê é 400 mil reais, 200 reais é custo, nota fiscal, banda, carreta Os outros 200 reais é 100 reais de cada, contou Eu acho que não tem má intenção nisso Áudio vazado Eu falei uma coisa que quando as meninas, Simone e Simária se separaram Que disseram que não vinham cantar na minha cidade Eu quis defender minha cidade Porque não é justo que eu pague 400 mil reais se era uma dupla E só vai vir uma, declarou Na ocasião, Simária chegou atrasada porque teria passado mal Com mais de uma hora de atraso, a artista cantou três músicas com Simone Porém relutou para deixar o palco Posteriormente, durante a festa de 40 anos da irmã Simone explicou que houve falta de comunicação entre ela e a produção Simária se afasta dos palcos após entrevista polêmica Simária, que trava uma batalha judicial com Vicente Skrig, seu ex-marido Anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde Antes do comunicado oficial, fazendo com que Simone assumisse todos os shows da dupla Simária relatou em entrevista que se sentia recriminada pela irmã Meus amores, cantar é tudo o que mais amo Mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde Disse a cantora Após o anúncio da pausa, seguindo com a agenda sem Simária Simone ainda precisou lidar com a ida do filho, Henry para o hospital E se gostaram deixem seus comentários e obrigado por se inscreverem no canal E até a próxima notícia